E aconteceu no último domingo 24 de fevereiro um evento para a saúde realizado pela Academia Superação em Banquete. O evento Inspire-se, que contou com diversas atividades, entre as quais um aulão de Hit Body Work com a instrutora Isabela Lima. Inspire-se você também e venha fazer parte da família Estúdio Superação em Banquete Bom Jardim.